Oito mil e oitenta e três, cinquenta mil réis Oito mil e oitenta e três Na esquina da sorte onde moro meu amor Encontrei um bilhete enrolado numa flor Na esquina da sorte onde moro meu amor Encontrei um bilhete enrolado numa flor Um bilhete azulzinho, cinco abraços e três beijos Depois do carinho, um milhão de desejo Um encontro mais forte, outro encontro depois E a não ser nossa sorte, nada além de nós dois Na esquina da sorte onde moro meu amor Encontrei um bilhete enrolado numa flor Na esquina da sorte onde moro meu amor Encontrei um bilhete enrolado numa flor E no fim do bilhete, outro encontro marcado Um cinema, um sorvete, tudo bem combinado Umas frases amigas e umas brigas depois E a não ser nossas brigas, nada além de nós dois Umas frases amigas e umas brigas Umas frases amigas e umas brigas Na esquina da sorte onde mora o meu amor Encontrei um bilhete rolado numa flor Na esquina da sorte onde mora o meu amor Encontrei um bilhete rolado numa flor Zero, 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 zero Pra que tanto zero? Zero, 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 zero